Bom dia rapaziada, rapaziada, sabadão aí ó, ó pirarucu saindo, pirarucu bebezão, na varinha de mão aí ó, pirarucu saindo aí rapaziada ó, ó na boinha, varinha, eita bicho violento rapaz ó, sabadão, 14, 14 não, 15 de abril de 2020 2023, pirarucu na varinha de mão hein, na boinha rapaziada ó, galera, vaga pra pescar só de tarde hein rapaziada Ó o pesqueirão aí como que tá aí ó, ó as duas cabeceiras lotadas, tem umas 4 vaguinhas no meio do tanque aí só rapaziada Ó, ó, ó A linha é boa hein bicho, a linha é boa hein É bom se tivesse um elastiquinho não Por que você não recolha um munileto e amarra já um, fala pro parceiro amarrar um munileto na varinha, você precisa soltar a varinha, você solta É perigoso que tá pra ponta ali, tá colado, é super bom de sobe É grande rapaz, pegar o cúbio Ó, vai pular hein, vai pular, ó Eita Ó Rapaz, dança Eita, eita, eita Ih japonês, vai pagar eu ou não vai? Aí galera, japonês aqui, paga eu, japonês Vai gostoso hein véi, ó Agora vai Bebeza, vê se alguém não tem um passagual maior pra emprestar aqui cara Pegou? Agora vai, corre, corre que ele vem Dá uma A hora que ele passar, o passagual, você dá uma forchada na linha pra ele entrar no passagual Ah, é pra ter levantado Vou dar um pausa aqui galera É rapaziada, ó Na varinha de mão, véi Dá um troféu, como que é seu nome, patrão? Fernando Que cidade? Cabriuva Fernando de Cabriuva Varinha de mão, boinha Na massa Na massa, ó Engoliu o anzol rapaziada, ó Ó Ó Ó Engoliu o anzol